Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Verne Bezerra, para lembrar para vocês que nunca mais esqueçam que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e por isso a gente faz essa brincadeira aqui. E eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de alguém que encontrou o seu propósito e assim impactou não só a sua vida, mas a vida de várias pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades para serem considerados referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você, a gente acredita que experiências compartilhadas podem guiar você em novas possibilidades, por isso a gente traz gente muito especial, hoje internacional. Então se liga aí nessa jornada de transformação para você ter certeza que você também é capaz de fazer diferente, de ser feliz e de sair de onde você está caso você não esteja satisfeito. Então hoje está friozinho aqui né galera, a gente não vai tomar teraré, a gente vai tomar chimarrão com a erva mate Santo Antônio. Mas antes, vamos falar quem é a nossa entrevistada aqui. Bom, a nossa convidada de hoje é jornalista de formação, cantora, compositora, portuguesa. Com certeza. Que está conquistando corações e ouvidos por onde passa. Trouxe consigo a rica tradição do fado, a música típica portuguesa e a mesclou com a essência da MPB, criando uma identidade sonora única e envolvente. Sua voz aveludada e cheia de emoção tem o poder de transportar o público para um universo particular, capaz de despertar sentimentos e memórias em todos que a ouvem. Desde sua chegada ao Brasil, tem encantado a todos com a sua autenticidade e talento. Com uma carreira em ascensão, ela deu início a turnê Dois Mundos, que tem sido um sucesso absoluto conquistando fãs e admiradores na indústria musical. Hoje, vamos conhecer mais sobre a sua trajetória, inspirações, sonhos e também as similaridades e diferenças entre Brasil e Portugal. Então, vem tomar esse mate, esse chimarrão com a gente e com a talentosíssima Renata Sena. Renata, seja muito bem-vinda ao NovoCast Podcast. Muito obrigada, Sabrina, Werner e Júnior. É um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha história e, quem sabe, inspirar e conhecer gente através desse podcast, que eu adoro conhecer gente também. Então, já estou conhecendo vocês, já é um presente. Show de bola. Seja muito bem-vinda. Maravilhosa, talentosa, canta bem, não é o meu nome. E linda, linda. E não é o meu nome. Estou apaixonada, Jair. Está todo mundo apaixonado aqui hoje. Quero, posso começar? Pode. Então, já. Olha só. Você viu que a gente fez o cenário hoje especial, colocamos ali um pratinho de Lisboa-Portugal, tem o nosso design de interiores, pensou também nas cores, para a gente quebrar o gelo. A gente falou que você é portuguesa, né? As principais diferenças que você vê entre a cultura de Portugal e do Brasil, se foi fácil para você a adaptação? Não, para mim foi bem difícil, apesar de que eu sou filha de uma mãe brasileira e um pai português. Só que a minha mãe morou em Portugal 24 anos. Então, as referências que eu tive de escola, de formação básica, foram portuguesas, né? Mas, claro, tinha as influências da família do Brasil, que vinha visitar às vezes, mas eu não tinha um profundo conhecimento da cultura brasileira. Apesar das novelas e do clone, que eu era muito fã. E eu tinha um crush também no protagonista do Beijo do Vampiro. Claro que eu tinha, tipo, seis anos, né? Como que as novelas brasileiras fazem sucesso lá fora do mundo, né? Muito sucesso. Mas, assim, eu vim morar no Brasil com 16 e eu tinha zero noção e fui morar no Rio. E no Rio de Janeiro, a galera pega um pouco pesado no bullying, assim, das piadas de português. E eu não tinha referência de que o português era o padeiro, era o bigodudo, era o burro, era isso, era aquilo, que era o que era acreditado, né? Então, quando as pessoas faziam as piadas, eu ficava até sem entender, tipo assim, ah, você raspou seu bigode hoje, eu não entendia porquê daquilo. Seu pai é padeiro? Ah, e seu irmão é Manuel? E não sei o quê, eram sempre as mesmas piadas. E aí, tem umas palavras que têm significados diferentes. E eu brincava com algumas coisas e tinha um garoto da sala que era muito implicante, assim. E aí, eu falei, eu tinha um sotaque bem forte, falei, para, fulano, tô a gozar contigo. E aí, começou aquela galhofa, todo mundo rindo, e eu sem entender nada, mas aquelas caras demonstravam o duplo sentido ali da minha colocação. E aí, ele, você tá gozando comigo, gatinha? Ai, que ódio! E eu fiquei, tipo, o que que significa? E aí, eu saquei, obviamente, o que significava, e fiquei com muito nojo, era adolescente, fiquei, tipo, e aí, foi isso. Não foi uma boa experiência, logo que você chegou no Brasil, então... Não, eu vou te falar, eu tô falando isso, porque tem um lugar de fala, né? Carioca, ele acha que te conhece, entendeu? Exatamente, cara. Ele fica tirando o saco com você. E fala uma coisa, existe algum estilo de Portugal que você gostaria que fosse implantado no Brasil? Trouxessem para o Brasil e falassem, agora vai ser assim. É, se você pudesse fazer o ideal, o país ideal, entendeu? Com essas duas culturas aí, o que que você falaria de legal, de Portugal que você traria para o Brasil e do Brasil que você... Para Portugal. Eu acho que, sinceramente, naturalmente, isso tá acontecendo muito em Portugal, porque muitos brasileiros estão lá. Então, tá virando quase um país miscigenado, de fato, assim. Umas coisas que eu gosto muito da cultura portuguesa que eu traria para o Brasil seria... Os portugueses são mais difíceis de fazer amizade, mas têm amizades de uma vida inteira, assim. Muito leais, são muito amigos. Eu gosto muito da culinária também, sinto muita falta. Isso é algo que eu penso diariamente. Eu nunca tenho o mesmo nível de satisfação quando eu como aqui e quando eu como lá. São patamares diferentes para mim, né? Claro. Eu também acho que a qualidade de vida na Europa e em Portugal, ela é mais facilitada por motivos geográficos, econômicos, enquanto que no Brasil você tem que ganhar muito para ter um padrão de vida equivalente e as distâncias são muito grandes. Então, tipo assim, a gente quer ir para Ponta Porã. Você tem que fazer um planejamento. É tudo longe. É difícil, né? Enquanto que lá, em três horas eu estou no norte e em outras três eu estou no sul e eu tenho mais liberdade de ir e vir. É a questão da segurança, que aqui a gente não sente tanto como eu sentia no rio, né? Mas claro que lá é mais seguro. Aí eu sinto falta das praias de lá, apesar da água ser muito gelada. Elas são bonitas. E das pessoas, né? Você falou sobre bullying, né? Você acredita que em Portugal existe essa cultura do bullying na Europa ou isso é muito da cultura latina? Não, existe, existe. Eu vivi bullying lá na escola, bem na pré-escola, que é surreal, assim. Eu era uma criança muito doce e eu era muito carente também. E eu queria agradar os amiguinhos, os pais dos amiguinhos. E aí eu lembro que eu esperava os pais dos amiguinhos com um chazinho, oferecia biscoitinho, era muito dócil, assim. E as outras crianças eram mais mazinhas naquela idade de entender os limites e provocar. E eu não alinhava muito com essas coisinhas mais maliciosas, então eu era muito excluída. Então eu ficava sozinha nos recreios, era bem triste, assim, na pré-fase. E aí eu tinha uma professora que era a tia Minita, eu nem sei se ela ainda está por aí, né? Mas se estiver, deram a sorte de assistir esse podcast. Muito obrigada. Ela me protegia, assim. Mas tem, mas é diferente, porque o brasileiro, ele é um povo muito engraçado, que gosta muito de memes. Então é um outro tipo de bullying, porque é um bullying cômico, mas que às vezes você não entende daquele senso de humor, ou aquilo pode te ofender de alguma forma, né? Mas no Brasil o truque é, não pareça ofendido. É, se você pegar pra você, aí sim que eles... É verdade. Exatamente. Então se você ri, dá uma resposta meio tipo, ah, e você e a sua mãe já não sei o quê, a pessoa já não vai ficar. Mas é uma coisa que você aprende com o tempo, né? Com a naturidade. No começo ninguém sabe. Ou com terapia depois. Curar algum trauma, né? E você nasceu aonde lá em Portugal? Eu nasci em Lisboa. Ah, Lisboa. É, mas eu cresci em Cascais, né? Que fica em Lisboa, mas fica tipo 20 minutos. Cascais é praia. É praia. E eu cresci num lugar muito lindo chamado Birre. Obrigada. Que é um lugar, assim, perto da Praia do Guincho. Tem umas casas bem bonitas, umas paisagens lindas. E eu andava de bicicleta na ciclovia todos os domingos com o meu pai. E tinha muito costume náutico também, porque o português é uma coisa curiosa. A primeira coisa que ele faz quando ele ganha dinheiro é comprar um barco. Porque é da cultura, dessa coisa das navegações e dos descobrimentos. Faz sentido. Faz sentido. Então, meu pai tinha. E eu cresci no meio náutico. Era a minha paixão maior, assim. A vida toda eu falei que eu ia tirar a carteira de marinheiro. Fazia os nós. Ajudava o meu pai com as escotilhas, com o leme, com tudo. Eu amava, assim. Era o meu universo de liberdade, assim. Era o meio náutico. Era muito bom. Em Cascais. Eu lembro que quando a gente estava lá em Lisboa, o pessoal ia num restaurante lá em Cascais, muito famoso. Boca do Inferno. O Mar do Inferno. Que tinha um bacalhau maravilhoso lá. Obrigada. Não sei se você toma chimarrão. Então, lá tem os restaurantes de peixe, marisco, muito bons, assim. E vale a pena. Se você for uma segunda vez, e vocês forem, vale a pena. É muito lindo. Como é que é o nome do... Vou até anotar aqui. O restaurante? O restaurante é o Mar do Inferno, que fica num lugar chamado Boca do Inferno, que é um ponto turístico, porque tem umas formações rochosas bem agressivas, e aí o mar bate lá de uma forma bem feroz. Que legal. E aí você come os peixinhos olhando o mar feroz. É uma coisa meio... Sim. É uma maliciosa. É uma experiência mesmo. É uma experiência. Deixa eu te perguntar. A gente fala geralmente sobre a infância pra entender as inspirações, né? Como é que você chegou aqui cantando. A tua família tinha envolvimento com música? Olha, a minha mãe sempre foi muito musical. O meu avô, pai dela, que era pernambucano, inclusive, que aí é uma loucura de mistureba, né? Isso é muito bom. Minha mãe é filha de uma gaúcha do extremo sul, assim, fronteira com o Uruguai e de um pernambucano. E aí cada filho nasceu no estado. E meu avô sempre foi muito musical e minha mãe, pequenininha, começou a tocar violão. E eu brinco com ela que ela tem uma mão direita rara, assim. Ela tem uma fluidez de movimento com os dedos, assim. Que legal. E ela sempre teve uma voz bonita também. Então, quando eu penso em musicalidade, me vem muito a minha mãe. Em poucos episódios, assim, que eu me lembro dessa interação, porque ela meio que largou por causa da maternidade. Enfim, a mulher muitas vezes faz essa decisão de ficar só mãe, né? Foi uma decisão que ela tomou na época. Mas, às vezes, quando faltava luz ou alguma coisa assim, ela pegava o violão, a gente acendia as velinhas e ela tocava. E uma memória muito legal que eu tenho é ela cantando Águas de Março. Tanto que eu sei essa letra, que é uma letra complexa e longa e que muda de palavra o tempo inteiro. Eu sei ela inteira por causa dessas memórias dela tocando na minha infância. E veio muito dela. Já meu pai era um zero à esquerda em tudo relacionado à música. Não tinha musicalidade alguma. Era um bom navegador, um bom... Mexia muito bem com números, né? Essa parte eu também não herdei, não sou muito boa em matemática. mas a parte da música ficou pelo menos, né? E você sonhava em ser o quê quando você era criança ainda lá em Portugal? Você tinha alguma coisa assim? Ai, quando eu crescer eu quero ser... Tinha. Eu sempre quis ser cantora. Muito. Ai, que massa. Mas eu era tímida, tímida, tímida. Então, eu cantava, mas eu me escondia atrás da cortina. Aí eu... É, eu dizia assim... Meu pai e a minha mãe pediam pra eu cantar e eu dizia tá, tudo bem, eu canto, mas com as luzes apagadas. Aí eu apagava as luzes e cantava. Aí meu pai dizia como que você quer ser cantora se você não tem coragem de cantar pra gente nem no carro? Eu... Ah, não sei. Uma hora isso passa. Melhora, né? Que gostoso. Você veio pro Rio aos 16 anos. Como foi a sua adaptação aqui no Brasil com o Rio de Janeiro? Conta um pouquinho pra gente disso. Foi uma surpresa vir pro Brasil ou era uma coisa planejada, assim? Não, foi bem difícil, assim. Eu cresci num padrão de vida muito alto. Meu pai, ele trabalhava com carros de luxo e eu tinha acesso a coisas muito inacessíveis, até mesmo pra um português. Eu estudava numa escola mais cara de Portugal, que era uma escola inglesa chamada St. Julian's School. Nós tínhamos muitas casas, carros, barcos. Era um padrão de vida realmente muito alto. E acabamos perdendo tudo com a morte do meu pai e aí ficamos, assim, com a roupa do corpo. Foi uma perda bem significativa. E comendo com a ajuda do Estado, foi, tipo, da água pro vinho total. E nós viemos pro Brasil por necessidade mesmo, porque a mãe da minha mãe, no caso a minha avó, morava no Rio e a gente não tinha mais como ficar, né? Eu tava com 16 e o meu irmão com 12. E aí a minha avó recebeu a gente e aí naquela situação, né, de um salariozinho pra não sei quantas pessoas e você chega, tipo, a minha mãe chegou com 47, eu acho. Então, pra recomeçar a vida numa profissão, né, depois de tantos anos dedicada à maternidade, também foi bem complicado. E aí eu fui estudar numa escola estadual lá no Rio, que era relativamente perto da Rocinha, assim. E aí todos os meus colegas moravam nas favelas. E eu lembro o primeiro dia de aulas, assim, a minha mãe falou, me promete que você não vai pisar na favela. Eu falei, claro, com certeza. Claro, mas na verdade eu falei inocente, porque eu não, pensa, era uma realidade tão distante da minha. Tinha malícia nenhuma. Eu não tinha noção alguma de onde eu tava, o que era aquilo, tipo, não tinha percepção. Aí primeiro dia de aulas, gente, vamos lá na casa do fulano comer uma pizza que não sei o que e tal. Falei, vamos, mas onde que é a casa do fulano? Ah, é na Rocinha. E eu, novinha, mas eu prometi pra minha mãe que eu não ia e tal. Aí eles riram da minha cara e disseram assim, cara, todos nós moramos na favela. se você não for, você não vai ter amigos durante esses três anos de ensino médio, porque é a nossa realidade. Aí eu, aquilo fez muito sentido pra mim. Falei, tá, cara, eu tô numa realidade muito diversa e eu preciso me adequar, me adaptar, né? Aí eu fui. Aí a Rocinha tinha acabado de ser pacificada, só que isso era um problema pros moradores, porque a polícia nunca é bem-vinda, né? Na favela. E aí eu lembro que a gente tava subindo assim e os menininhos com umas armas tipo, metralhadoras, assim, chinelinho e bermuda. E aquilo foi um choque cultural pra mim, né? Só que depois eu tive, eu fui muito abençoada, digamos assim, porque eu fiz uns amigos que são meus melhores amigos até hoje. Que legal. que é o Yuri, que compôs o disco comigo, inclusive. Que massa. O Rafael e o Diego. E esses três meninos, eles eram muito protetores comigo, assim. E aí eles se intercalavam, porque na época tinha muito estupro no Rio. E eles se intercalavam por dias pra cada um deles me levar em casa todos os dias pra eu nunca ir sozinha. Nossa, que legal, gente. Muito legal. Eles eram muito protetores, mesmo que eles ficassem tipo, sem o passe do ônibus pra voltar e tivessem que ir a pé ou acontecesse alguma coisa, eles iam. E mesmo assim, às vezes, aconteciam situações, mesmo com eles comigo, assim. E também porque eu era muito distoante fisicamente e a nível de sotaque e tudo, né? Chamava atenção, né? Chamava atenção no meio, porque eu era realmente de um outro país, de uma outra cultura. Ainda assim, se eu fosse loira que nem você, ia ser mais complicado. então eu tive essa sorte, assim, deles me protegerem ao máximo. E aí, enfim, né? Eu senti muito a morte do meu pai, foi muito difícil. Foram uns anos, assim, de perdas significativas de identidade, de cultura, de referência, de pai, E numa idade tão complexa, né, Renata? É, foi bem difícil. Adolescência, assim. E aí eu tive uma primeira depressão, assim, eu não queria sair do quarto e eu lembro que um primo meu foi visitar e ele queria fazer passeios turísticos e eu não queria, né? E aí ele falou, vamos lá na praia de Botafogo. Aí eu fui. E aí é um cenário curioso, porque eu olhava aquele mar e o mar sempre foi a minha conexão com o meu pai, assim, né? Aí eu olhava aquele mar e eu comecei a cantar o índio de Portugal sozinha olhando o mar, assim. E esses dias eu tava na terapia e trouxe esse episódio rindo, eu tava rindo. E ela olhou pra mim, a terapeuta, e falou assim, desculpa, eu não tô entendendo onde que tá a graça nessa história. E eu fiquei, assim, em choque, né? Ela falou, porque pra mim só me parece uma menina sem alternativas, que não tem poder de escolha, que tá sofrendo, e onde que tá a ironia engraçada que você tá enxergando? E aquilo me trouxe uma consciência. Eu falei, é, a gente, no nosso cérebro, tenta dar uma maquiada nas nossas dores, né? A gente ri do que machuca, às vezes, como uma forma de disfarçar, né? Autodefesa. Uma autodefesa. E eu adquiri muito essa característica ao longo dos anos. Porque como os meus amigos eram de realidades muito diversas, eu sentia até quase uma vergonha de falar que, na minha criação, eu tinha tido acesso a determinadas coisas. E isso acabava me impedindo de ser aberta e genuína de fortalecer esses laços, né? Essa consciência. Nossa, que puxada, gente. Então, eu escondia, né? O que eu era. E que, na verdade, apesar da minha vida presente não ser daquela forma, tudo aquilo construiu o que eu me tornei, né? Então, é uma coisa que eu tô trabalhando até hoje. Isso de ter essa abertura, de conseguir me abrir sem medo do julgamento do outro que tem, às vezes, aquele incômodo de não ter tido as mesmas chances por um período de tempo, né? Então... E nesse tempo, a música ainda não fazia parte da tua rotina? Ou você já cantava, tocava nessa época? Então, nessa época, eu acho que eram tantas coisas de sobrevivência, de reestruturação, que não havia muita liberdade de escolha. Apesar do sonho ter continuado, pensa, naquela época, isso é um episódio curioso, assim. Eu passava pra ir pra casa por uma loja de vestidos de noiva e de gala e tal. E eu ficava, assim, uns bons minutos por dia olhando aquela vitrine. E eu pensava, nossa, será que algum dia eu vou conseguir usar um vestido desses? E aí eu andava um pouco mais e tinha, tipo, uma pracinha com uns amigos tomando cerveja. E eu pensava, será que um dia eu vou conseguir sentar num bar com os amigos e tomar uma cerveja? De tão inacessível que era a minha vida a todas essas coisas naquele momento. Tipo, um tênis, uma pipoca que fosse, naquele momento ia custar caro na nossa realidade e nessa reestruturação. Então, foi difícil, assim. Mas, aí, depois desse episódio do meu primo que foi visitar, eu olhei no espelho, assim, e eu falei, cara, é isso. Você tem duas escolhas. ou você fica e padece, ou você vai usar as armas que você tem. Então, eu comecei a estudar muito, assim, falei, eu vou pelo meio da educação, vou buscar um rumo pela educação. E a música não era muito cogitável naquela época, porque eu morava no Rio, enfim, tudo muito complicado. E aí, tinha a Glória Maria, né, na TV. Sim. Você fazia as reportagens e viajava, falava, cara, deve ser muito legal viver com uma Glória Maria, viajando, entrevistando uma galera, tendo umas experiências meio exóticas. Eu acho que esse é um caminho legal, eu posso, sei lá, ser uma repórter de viagens e tal. Aí, decidi fazer jornalismo. Ah, sim. Foi nesse momento. Só que meu avô, pernambucano, ele morava aqui e ele adoeceu. E aí, nós viemos cuidar dele. Então, foi tipo uma mudança de planos radical e eu vim parar no Mato Grosso do Sul. E aí? Caraca! Então, você ficou três anos no Rio. Três anos no Rio. Aí, tu chegou a terminar, então, a faculdade? Não, daí, acho que ela vai começar aqui ou você começou lá? Começou aqui, como é que foi? Comecei aqui. Aí, nessa época, eu, a gente veio pra cá, né, eu não conhecia direito o Mato Grosso do Sul culturalmente e era a época do, do, daquelas músicas do Camaro Amarelo, do, tinha aquele Lucas, é, acertando o adversário. Explodindo, né? Explodindo. Quando chegou também, só dava isso, né? Na rádio. Eu falo, o meu pai é militar, né? E a gente mudava muito também. E, quando você falou assim, putz, agora vou, não, vou fazer isso aqui. Aí, puf, tira, você já, e acontecia muito. Você tava acalmando o coração e a mente, outra mudança. Eu lembro de mudar, assim, eu falo, tava fazendo amizade, quando tava me adaptando, a gente mudava. Isso, quando você é adolescente, você é, nossa, bagunça demais, bagunça demais. E qual é a história das diferenças que você, porque lá no Rio, o povo é, tipo assim, acolhe. É, acolhe. Tem o bullying, tem a brincadeira, né? Estou a gozar contigo e tal. É. Mas é, lá é mais acolhedor. Você achou diferença aqui, não? Achei demais, assim, eu me sentia um estranho no ninho. Começou a faculdade, aí o pessoal era muito fechado, todo mundo muito amigo dos amigos de infância, né? Os grupinhos totalmente consolidados. Exatamente. E eu era a diferente, né? A que chegou depois. Então, no começo foi muito difícil. Eu nunca tive dificuldade de fazer amizade, tirando aqui. até vim pra cá. Que pena. Agora você fez mais três amigos aqui. A gente acolheu bem, não acolheu, pessoal? Não acolheu bem. Então, no começo foi difícil, mas, assim, eu foquei muito na faculdade e também comecei a ter interesse no mundo dos concursos de Miss. Porque pra mim, pra mim não era sobre o glamour. Pra mim era sobre como eu tinha saído de Portugal e sobre toda aquela dor e tudo aquilo e eu provar pra mim mesma que eu conseguia mudar a minha realidade. E uma autoafirmação mesmo, pessoal. É. Tipo assim, ah, eu vou conseguir isso. E pronto. Aí eu fiquei um ano me preparando, academia, buscando... Não era sobre mostrar para o outro, e sim mostrar pra você que você poderia chegar. Exato. E não tinha essa coisa, eu não tinha esse negócio, tipo, porque eu já tinha tido acesso a muita coisa. Então, não era esse lugar de, ah, eu quero acessar determinado glamour porque eu nunca vivi isso. Era mais essa autoprovação. Sim. E aí eu fiquei um ano me preparando, batendo na porta, ouvindo milhões de nãos e buscando patrocínio. E aí eu montei um timezinho de patrocinadores que me ajudavam com vestido, né, cabelo, essas coisas assim. E fui concorrer ao Miss Mato Grosso do Sul, ganhei, e aí bateu aquilo. Que ano que foi isso, Rê? Em 2016. Não. Aí, quando aconteceu, foi um choque, assim, porque, né, eu estava fazendo faculdade, e aí era a preparação agora para o Miss Brasil, e aí já era quase como uma preparação de atleta, só que eu não tinha muitos recursos da coordenação do Estado na época, que meio que era ausente. Então, eu tinha que fazer muita coisa sozinha, assim, fazer causa social e preparar a prova de talento. Aí eu tive uma ação na comunidade Furnas do Dionísio, e era uma coisa de trabalhar a autoestima das meninas, ensinar a maquiar, ensinar a desfilar. Então, era meio que essa coisa de... Que hoje, talvez eu fizesse outro tema, mas na época, nos meus 21 aninhos, foi o que eu achei que... mas é legal, porque a pessoa mexer com a autoestima, né, de você, isso faz parte do... Muito. O Rê, mas espera aí só um pouquinho, a gente já vai saber dessa parte do Miss Brasil. Vamos, vamos. Recadinho? Recadinho. Recadinho é o seguinte, galera, a gente está em todos os streamings de áudio, a gente está no Spotify, Apple Music, Prime Music, né? Prime Music. Todos os streamings você pode procurar. Onde? Apple Podcasts, Apple Podcasts, Desculpa, Steve Jobs, Apple Podcasts, Apple Podcasts, tá? A gente também tem rede social, Instagram, Facebook, Invadimos de Assalto o TikTok, a gente está bombando lá no TikTok, se você não está, você está vivendo errado, tá? Então segue a gente, já vale a curtida também aqui no nosso canal, se inscrever, né, e ativar o sininho para não perder nenhum bate-papo. Vai, Sabrina. Então vou voltar aqui, então, veio para o Mato Grosso do Sul, começou a fazer jornalismo e aí surgiu essa oportunidade de ser Miss e ela ganhou o concurso de Miss MS em 2016. E aí veio essa possibilidade o Miss Brasil. Isso. Tá, aí você estava contando o que você estava fazendo, os eventos, as ações. E aí eu fui para o Miss Brasil, cheguei lá, quase todas as meninas já conheciam o mundo dos concursos, né? Principalmente as gaúchas, elas têm muitos concursos nas próprias cidadezinhas, desde que elas são crianças. A maioria delas já tinha procedimentos estéticos, enfim, todo esse universo que era novo para mim. E outros recursos financeiros, também que na época eu não tinha, né? E aí eu lembro que as minhas roupas eram todas emprestadas. E eram roupas assim que não eram tão lindas quanto as delas, mas eu olhei e falei assim, quando eu cheguei, tá, essas meninas, todas já conhecem esse meio e eu não conheço. Então, qual que é o meu diferencial? Eu ficava pensando, é que só eu sou eu, que é uma coisa tão simples, né? Mas é verdade, só eu sou eu. É, essencial. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E eu falei, então tá, eu vou ser o mais genuína possível e se for para ser meu, vai ser pelo meu jeito, pela forma que eu me comunico, como eu trato as pessoas, vai ser desse lugar. E aí eu ajudava as meninas com as maquiagens, com os cabelos, a gente trocava roupas, ia para o quarto umas das outras. Eu fiz muita amizade, assim, foi bem legal. meninas de vários estados, que também, para mim, era uma experiência muito legal, porque eu vinha de um outro país. Então, tipo, eu estava tendo contato com a cultura baiana, gaúcha, mineira, né? Todas as culturas que eu não conhecia. E aí foi bem bacana. E aí eu ganhei a prova de talentos como cantora. Hum! E que tinha... Aí acendeu uma... É! Acendeu uma pagulhinha aí, mas... Eu cantei Amy Winehouse na época. E foi bem legal, assim, eu estava bem nervosa, mas foi bem legal. Aí ganhei um monte de faixa e tinha uma prova secreta que ninguém sabia, que era do tratamento das meninas com a staff do hotel. E tinha meninas que, tipo, tratavam muito bem os coordenadores e tal e tratavam mal os funcionários. E essa nota eu tirei 99,9. E essa nota me classificou muito alto, assim, porque era o tratamento. Que legal! Quando você decidiu, falou assim, eu vou ser eu, então. Eu acho legal isso daí, essa consciência, assim, desde que você está contando, né, a tua história e desde que você vinha em dificuldades, assim, você falava o que eu vou poder fazer de diferente aqui e você sempre olhava pra dentro, né? É. Olhava o que que... Eu vou ser eu. Você é o mais autêntico possível, mais verdadeiro possível comigo. Isso é muito maneiro. Muito legal. E o que que deu do concurso daí? Então, aí eu fiquei classificada como Vice Miss Mundo Brasil e Miss Grand Brasil, que é o segundo maior concurso de beleza do mundo, que é um concurso de franquia asiática, mas naquele ano que estava tendo sede em Las Vegas e aí eu ia representar o Brasil. Só que aí rolou todo um bafafá no concurso porque eu tinha mais perfil pro Miss Mundo de características, que é um concurso mais clássico e o Miss Grand é mais tipo o Miss Universo, que é aquela coisa mais glam, e a menina de biquíni, o cabelo vai assim. Físico do que intelectual e tal. Só que aí foi um ponto que diferenciou porque mudaram os jurados do meio do concurso para os jurados da final. Então, eles não estavam jogando com base em toda a trajetória, eles estavam jogando com base naquela apresentação final. Aí, na época, eu fiquei meio frustrada porque não era o concurso que eu idealizava pra mim, não era o concurso que eu me via. porque o Miss World, ele tem uma característica muito legal, que é isso da causa social, e a menina se torna uma ativista mesmo, tipo de direitos humanos, que era muito mais a onda que eu queria, assim. E não é só aquela coisa de, ah, o que você quer pro mundo? Paz mundial. Não, de fato, elas... Não era isso, de fato, elas entravam em regiões de guerra, de conflitos, e tal, e ajudavam as pessoas. Ou na massa mesmo ali. Enfim, mas o destino me mandou pra outro rumo, aí eu fui pra uma escola de mísseis no Rio Grande do Sul, que foi bem difícil também, porque eu tinha uns preparadores que me chamavam bastante de gorda. Mentira? É. E aí eu tinha uns complexos de autoimagem, assim, muito grandes, mas tudo bem, aqui o meio dos concursos tem realmente um padrão físico, e eu sempre tive quadril, né, genética de mamãe, não tinha o que fazer, eu tava com 54, 55 quilos, então eu tava bem magrinha, assim, mas não... Enfim, aí fui pro concurso internacional, conheci meninas do mundo inteiro, foi muito bacana, minha colega de quarto era Miss de Japão, e eu... Olha só! Foi muito legal. Eu tive uma identificação com as asiáticas, eu achei que eu fosse chegar e ficar muito amiga das latinas, né, mas eu tive uma identificação com as asiáticas muito grande, foi uma experiência muito legal, porque as latinas, eu falo espanhol e inglês, então eu ouvi elas falando e elas eram muito fofoqueirinhas e uma falava da outra e era aquela coisa, e eu era meio blefando, fingia que eu não entendia muito bem espanhol. E aí... Pra não entrar na fofoca. Pra não entrar na fofoca. E as asiáticas eram mais puras, assim, de sentimento e tal. Então, minhas melhores amigas eram a Miss Japão, Hong Kong, Malaysia, que, inclusive, ela manda o convite do casamento e tal, mas na época eu não conseguia ir. E também a Miss Portugal, que, né, a gente acabou tendo essa troca. E ela era o contrário de mim, o pai era brasileiro e a mãe portuguesa. E aí ela até parecia mais brasileira do que eu, né, que tava representando o Brasil, no caso. Mas foi uma experiência muito bacana e desafiadora também. E te levou a acessar, de repente, novamente, o mundo que você teve contato na sua infância, talvez. Sim. Te resgatou alguma coisa que tinha ficado perdido, talvez. Sim, nessa coisa de você ter a possibilidade de ir e vir e trocar e falar línguas. línguas. E pra mim, aquilo era estimulante. Só que, assim, é um desafio muito grande. Pensa, você tá num palco com câmeras te filmando de todos os ângulos pro mundo inteiro assistir. Então, é um exercício quase que extremo de fala, de oratória, de performance. Numa idade muito jovem, você não tá ainda processando exatamente os aprendizados que você tá tendo, né? Você, a gente percebe, assim, pelo que você vem contando, desde lá dos seus 16 anos, quando sua mãe falou, não, você não vai pra Rocinha e te falaram, se você não for, você não tem amigos, que você tem uma sabedoria inconsciente. Essa sabedoria, ela vem do seu pai? Porque você consegue ter essa sabedoria de não se envolver em fofoca, mesmo ouvindo e fingindo que eu não ouço. Então, se percebe que essa sabedoria, ela é meio que inconsciente, né? Talvez, mais pra frente, você entendeu que realmente você já tinha essa sabedoria, mas de onde veio isso? Eu não sei dizer. Uma maturidade, né? Uma maturidade, exatamente. Eu acho que veio por, talvez, necessidade, ou talvez, desde que eu era aquela criancinha que tinha essa sensação de rejeição e a dificuldade de me inserir em alguns meios. Eu sempre tive um senso de justiça muito grande, tipo, eu tinha umas coleguinhas na escolinha, gordinhas, que eram zoadas pelos amigos e tal, e eu já pegava as dores e defendia. Então, eu não sei se eu tive esse exemplo de fato ou se foi uma característica de sobrevivência. Cara, tem uma coisa aí, acho que o perfil dela, o temperamento, você é melancólica. Você já viu os quatro temperamentos? Não sei, eu acho que ela é. E aí, a nossa filhinha é a Beatriz. Tem esse perfil de abraçar, de cuidar, de ser correta. E quem tem talentos, assim, também, vai mais pro lado do melancólico, porque daí é mais fácil de compor, né? Enfim. Acessar esse lugar, né? E eu acho também que você tem sempre possíveis reações a coisas que te acontecem, né? Existe gente que explode pela raiva, gente que vai atrás de refúgios e se vicia em substâncias, e existe quem consegue, no meio das questões, achar um caminho, né? Legal. Mas eu acho que é uma questão inata, talvez, da pessoa, né? Como ela direciona aquela dor. Sim. Não sei. O Rê, e só uma curiosidade, você tinha dupla cidadania? Ah, por isso que você pôde fazer os concursos pelo Brasil. Sim, a minha mãe, não sei se ela tinha algum pressentimento, mas quando nós éramos bebês, ela... pediu pra minha avó, no Rio, tirar a cidadania brasileira pra gente. Então, eu sempre tive passaporte brasileiro, RG, CPF, só que, claro, o RG dizia natural de Portugal. Meu RG, inclusive, é carioca, então, tecnicamente... Eu sou carioca. Tecnicamente, no Brasil, eu sou carioca. Tem o sotaque, né? O sotaque carioca também, né? Tá junto. Mas Portugal e Brasil tem uma parceria, né? Se eu não me engano, pra tirar a nacionalidade, acho que é mais tranquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou do jornalismo, você falou que... Mulher é multi, né? Miss, você falou jornalismo, você chegou a terminar a faculdade de jornalismo? Terminei, terminei. Você chegou a atuar, não? Atuei, atuei. Na verdade, assim, foi uma loucura. Eu tive muita sorte também com os meus professores da facul, porque eles encararam os concursos como se tivessem lidando com um atleta que ia representar o país. Então, eu antecipava todas as provas e ia conciliando e eles foram muito compreensivos e aí eu consegui concluir logo de cara, assim. Aí trabalhei... Primeiro fiz estágio na rádio CDB, que foi uma experiência bacana. Que massa. Trabalhei com algumas coisas relacionadas mais para o marketing. E aí, agora, voltando para o Brasil, eu já trabalhei também como jornalista em duas campanhas políticas. Então, eu vou usando conforme a vida vai apresentando as oportunidades. Mas, de dois anos para cá, foi quando eu decidi focar realmente na música. Mas, ainda assim, o jornalismo, quando surge, eu agarro. E é uma experiência interessante. Tipo, agora eu peguei uma campanha para fazer. Ontem eu escrevi 37 roteiros. E aí... Só ontem. Só ontem. E aí é um exercício mental muito interessante eu perceber que eu tenho aquelas habilidades desenvolvidas, mas que nem sempre eu boto em prática. Mas, quando eu faço, eu fico tipo, olha que legal, existe também esse lugar, né? Que está aqui. Que eu posso usar quando eu estou afim, assim. É porque você tem um repertório muito grande, né? Das suas vivências, né? Assim, você conhecer pessoas de outras culturas te dá um repertório muito grande para você compor, para você... Até para você se expressar, né? Na hora de cantar, enfim. Penso isso. O Nietzsche tinha uma frase, ele falava assim, se a música não existisse no mundo, o mundo seria um exílio. Né? Eu estou tentando pescar onde que, assim... Você fala assim, cara, eu vou resgatar aquele sonho de criança. Vou focar em cantar. Olha, então... Aí, nessa época do Miss, eu cantava pontualmente com uns... Eu formava uns duetinhos, uns negocinhos, assim. Nada muito sério. Mas eu gostava de cantar e aí era isso. Aí, quando eu fui para Portugal, o que aconteceu? Eu tive uma situação familiar em Portugal em 2018, que aí eu tive que ir para lá e eu ia e voltava, tecnicamente. Mas quando eu cheguei, eu liguei para minha mãe e falei, olha, eu vou ficar, porque eu acho que eu tenho umas coisas aqui para resgatar, para resolver. Isso com quantos anos? Tinha acabado de fazer... Tinha 22. Acabado de fazer 22. Ou nem tinha 22 ainda. É, tinha 21 para 22. Aí eu falei, olha, eu vou ficar porque... É isso, eu sinto que eu preciso ficar, tenho que resolver umas coisas dentro de mim, entender alguns processos e etc. Aí fui morar na casa de uma amiga da minha mãe, que me viu nascer. E depois na casa da minha melhor amiga de infância, que é um dos maiores amores, assim, da minha vida. E aí fui morar lá com ela e fui tentar achar emprego, né? E difícil, 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 mesmo eu sendo portuguesa. Porque Portugal tem uma situação que é como está aumentando cada vez mais o número de imigrantes. Está muito difícil arrumar casa e emprego. E aí as casas, na época, hiper, mega, super faturadas, formavam filas de quadras para visitação e para aluguel, assim. Era uma loucura. E aí você tinha que dar, tipo assim, três calções e quatro rendas prévias. Então, tipo, era muito dinheiro, né? Caraca. E aí eu... Enfim, no meio desse processo, tive um relacionamento com uma pessoa meio louca. e... Demorou até, depois, por ter, né? Vinte e poucos anos. É, eu tive... Não, eu tive antes um namoro com um sumato grossense por quase quatro anos, assim. Ah, tá. Mas era que essa coisa dele morar com a mãe ou morar com a minha. Sim. Essa coisa mais jovem. E aí, esse outro relacionamento, essa pessoa muito louca, eu fui morar numa comunidade steampunk chamada Nirvana Studios. Portugal. Portugal. E o que que era isso? Ó, era um lugar, uma serra, num lugar chamado Queijas, que tem essa comunidade steampunk que parece um cenário do Mad Max. Então... Que louco, mulher. Esse cara é um filme. Muito louco. E por que que eu fui morar lá? Porque eu pagava trezentos e poucos euros de aluguel, morava numa casinha que era tipo uma caixa de sapato, bem pequenininha, e toda de madeira reaproveitada, né? Mas o lugar era muito legalzinho, eu tinha um carrinho, então eu ia e via do trabalho, naturalmente. Só que aí, essa pessoa começou a me causar muitos danos dentro do ambiente da casa e tal, acabou sendo um relacionamento muito ruim, e terminou, graças a Deus. E aí, essa pessoa voltou pro Brasil e eu fiquei. E quando eu fiquei, aí eu me redescobri, assim. Aí eu comecei a viajar, fui sozinha pra Ásia, foquei muito em amigos, não queria saber de relacionamento pra nada, queria só, tipo, tá comigo, assim. E foi muito gostoso. Só que aí morei com amigas, que também eu nunca tinha morado com amigas, a gente formou um lar, assim. Foi muito gostoso. Tinha um gatinho, o Oliver, e a vida tava indo. E aí veio a pandemia. E aí, veio a pandemia, fiquei sem trabalho, as minhas amigas também, e as contas vindo, e o apartamento pra pagar, que aí eu mudei de casa, né? Saí da comunidade simpank. E aí, a minha mãe desesperada, aqui em Campo Grande, filha, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, as fronteiras estão fechadas, você tá presa aí, eu não sei o que vai ser, pelo amor de Deus, quando abrirem as fronteiras, volta, e tal. E aí, era cenário apocalíptico, que o brasileiro não viveu, que foi, tipo assim, lá, tinha policiamento em cada bairro, porque você só podia ir pra farmácia ou pro mercado. Mesmo assim, pra você ir no mercado, eram filas, com dois metros de distância entre uma pessoa e outra, todo mundo de máscara e luva, e entravam cinco pessoas por vez no mercado. E aí, você não podia chegar perto da pessoa. E tinha uma senhorinha comprando banana, vendo a banana, e eu cheguei perto da banana, assim, de luva e máscara. E aí, ela olhou assim pra mim, tipo assim, você tá matando a sua... E eu... Caraca. Tudo bem. E deixei ela pegar a banana dela, peguei a minha, e deu tudo certo. Aí, abriram as fronteiras, e eu vim pro Brasil. Só que nesse processo, não tinha trabalho, não tinha nada, eu comecei a compor. Aí, comecei a escrever letras, comecei a ter um tempo de vida pra pensar em música, assim. Um ócio criativo mesmo. Um ócio criativo. E aí, liguei pra esse meu melhor amigo, que é o Yuri, né? E falei pra ele as minhas ideias pro disco, o que que eu pensava, se ele queria fazer comigo, à distância, né? Porque ele morava no Rio, e eu tava aqui já. E aí, a gente fez um cronograma, a gente se ligava todos os dias pra compor. Que massa. Todos os dias. Cara, que legal. Em cada diversidade, ela trouxe uma... Uma saída. Uma saída. Recomeço. Recomeço. Muito interessante. Porque exige uma disciplina, né? Pra você fazer, ainda mais é de longe, assim. É. Que inspiração que você tinha, assim, na música brasileira? Por que o Yuri? Olha, assim, o Yuri foi uma pessoa que teve comigo em momentos muito difíceis, inclusive na morte do meu pai. Então, ele entendia as minhas dores de perto como ninguém. Porque ele tava lá fisicamente comigo. Então, por exemplo, no dia que o meu pai morreu, eu não queria chorar dentro de casa. E aí, eu desci e corri na praça à volta. E a gente tava até meio brigado, eu e ele. E ele foi, ficou comigo a madrugada inteira na praça, eu chorando. E ele comigo lá. Então, é uma relação muito forte, de um amor muito profundo, assim. E eu sabia que ele ia conseguir traduzir musicalmente o que ele viu que eu vivi, né? O que ele me viu viver. E tal e qual, assim. Eu falava algo, e eu tenho muita associação visual. Então, por exemplo, eu dizia, ah, eu quero que esse som pareça umas mulheres correndo à volta da fogueira, e nessa fogueira, então, ter uma imagem visual. E ele conseguia colocar isso em som. Ele instrumentiza, no caso. Ele colocava a melodia. Tocava a melodia. E a gente ia fazendo verso por verso, né? Tipo, testando possibilidades. Ah, o que você acha dessa frase? Viu pra cá, ouvi pra cá. E, assim, saiu o primeiro EP, que tem seis músicas. É. Saiu o primeiro EP, e eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí, falei com o Tom e o Frauda, que são meus produtores, né? E comecei a gravar com eles no estúdio. E, assim, a coisa foi começando a evoluir, assim. Aí, depois, eu comecei a namorar o Tom, que tô com ele até hoje, tem já três anos e meio, né? Desde que eu tô aqui. E a gente não se gostava no começo. Coisa de filme, né? De filme. Ele era muito crítico, porque ele é músico há muitos anos. Ele é um grande músico. Ele toca muito, ele ensina. Ele é muito bom, assim. E eu tava me desenvolvendo, né? Tava começando a entender. E aí, quando eu errava, ele era muito crítico, não em palavras, mas o olhar dele me dizia. Que fuzilava, assim. E eu falava pra mim mesmo, ai, cara, que pressão, né? Aí, no começo, eu não queria cantar na frente dele. Ficava com vergonha. E depois eu falei, não, eu vou cantar, porque é isso que eu quero fazer. E essa crítica dele me forçou a ter uma evolução muito mais rápida. Então, em um ano, assim, eu fui estudar canto, eu fui estudar música, eu fui estudar tudo, eu comecei a tocar, fui ganhando experiência de palco. Então, foi, tipo, um intensivão que fala, né? Sim, intensivão. Um intensivão de música. E ele foi essa motivação meio amarga, bittersweet, que me ajudou nesse sentido. Ai, eu lancei, tive uma boa receptividade das pessoas. Mas esse primeiro EP, ele é muito pessoal. Então, ele não tem um pensamento mercadológico, ele não tem um pensamento de carreira, ele era um desabafo que eu tinha. Uma cura. Uma cura. E não pra fora. Exato, era uma cura que eu precisava, eu precisava pôr pra fora. Então, as pessoas diziam, mas você acha que essa música vai te levar a um festival, vai te levar a isso, vai te levar a aquilo? Diziam, cara, mas eu tô fazendo porque é o que eu sinto que eu tenho que fazer. E depois, logo se vê, porque o artista, todos nós, em qualquer área, não pode se dizer que o seu primeiro EP foi libertador. Foi libertador, foi um ritual de passagem, um ritual do passado pro futuro. Tanto que são músicas muito pessoais, nem sempre eu me sinto confortável pra cantá-las, é curioso isso. Às vezes eu faço um show e eu sempre coloco algumas autorais, mas eu mesclo. Porque toca no sentimento. Você é muito sentimental, você tem essa percepção do olhar do ser humano, isso é muito de quem é sentimental. É, e aí é uma coisa de ficar nua, tipo, emocionalmente nua. E nem sempre eu tô afim. É verdade. É verdade. Você me fez lembrar dois autores que falam, o Aldous Huxley, ele fala que depois do silêncio, o que mais consegue expressar o inexprimível, inexpressável, é a música. E o Vitor Hugo também, o Vitor Hugo de Miseráveis, ele falava da música, ela expressa o que as palavras não conseguem. E quando você fala assim, minha primeira música, eu chamei as pessoas que entendiam o que eu precisava colocar pra fora. Foi um grito, né? Pra conseguir colocar. E a música, quando ela é de verdade, ela emociona as outras pessoas que estão fora. Às vezes você pode escutar, às vezes num casamento, você tá lá num casamento, já escutou aquela Lava e Maria várias vezes, mas naquele momento sobe o nó na garganta. Existe uma cultura, né? De certa forma, não seria cultura a palavra, mas que as melhores músicas foram feitas nos momentos de maiores dores, né? Sim. Eu acho que isso é muito real. Muito real. E a Renata tinha tudo pra ser, de repente, uma adolescente revoltada, perdida. Uma pessoa amarga. Exatamente. Uma pessoa triste. A gente vê no olhar dela a doçura. Essa sabedoria, né? Ela tem uma sabedoria inconsciente muito gostosa, assim, de entender o mundo como ele é e se adaptar ao mundo como ele é, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso. É muito legal isso. É, acho que é interessante pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente, que daí também passou, ou tem passado por situações difíceis, né? E, de repente, aprender hoje com ela uma outra forma de olhar tudo aquilo que acontece com a gente. É. E tentar, enfim, reverter ou começar numa outra perspectiva. Ela poderia ter desistido, poderia ter escolhido caminhos dolorosos, mas não, né? Tá aqui hoje, linda, né? Contando a história dela. Contando a história pra gente. Me fala uma coisa, a sua música, ela é uma mistura de MPB com Fado, Fala um pouquinho do Fado. O que que é o Fado? Olha, então, isso, na verdade, eu diria que é uma analogia, uma... É o primeiro EP. O primeiro EP é uma mistura de MPB com Fado. O Fado é um estilo musical muito melancólico. Existem Fados alegres, mas são menos tradicionais, digamos assim. E o Fado, tradicionalmente, é cantado por mulheres de preto que estão em luto. Então, o Fado surgiu quando as mulheres ficavam em terra e os seus filhos e maridos, irmãos, iam desbravar os mares e era uma música de lamento e de saudade. É triste. É triste. Tanto que a saudade só existe como palavra na língua portuguesa e eu diria que o Fado é a música que mais representa o sentimento de saudade. e eu nunca tinha prestado muita atenção no Fado crescendo. E quando eu fui para o Rio, o primeiro choque, a saudade que eu senti era tão profunda, assim, tão visceral, que não havia nenhuma música que traduzisse o que eu sentia além do Fado. E foi quando eu comecei a ouvir o Fado e comecei a cantar o Fado. Tem algum preferido seu? Ah, eu sou muito fã da Amália Rodrigues. Você pode cantar um pouquinho? Posso. Se eu botar um backing track aqui, eu faço junto um pedacinho. Pode. De manhã é desafio. Tinha que saber porque a gente entendeu o que é. E gosto muito de Madre Deus, que é um grupo de Fado mais contemporâneo, digamos assim, né? E deixa eu botar aqui um para... Enquanto isso, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Já curte esse episódio enquanto a gente vai ouvir, né? A nossa convidada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E, ó, novidade quentíssima, nós temos um canal de cortes. Você, às vezes, ah, não dá para ver o episódio inteiro, uma hora e meia. Vê o corte. Vai lá ver o corte, tem alguma coisa interessante, um insight que pode mudar a tua história, né? Mudar a tua trajetória. De repente, você está aqui, né? Na mesa, contando para a gente, a gente quer muito saber. Tá bom? Comenta aí e vamos lá. Vamos lá. Achei aqui um para colocar. Olha bonito, hein? Isso é a guitarra portuguesa. Ah, obrigada. A guitarra portuguesa. Eu não aqueci a voz, tá? Fica tranquila. Ah, eu quero um pouquinho. Aqui tem. Não queres gostar de mim. Não queres gostar de mim Sem que eu te peça Nem me adujo nada Que ao fim Eu não mereça Ver se me deitas depois Culpas no rosto E estou é sincero Porque eu não quero Dar-te um desgosto Ah, que maravilhoso, cara. Que lindo. Muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. Que talento. Obrigada. Muito bom. Então vem disso. Aí eu queria Eu escutei muita bossa nova Ao longo da vida E eu queria criar um estilo Que tivesse ali presente A cultura da minha mãe brasileira A cultura do meu pai E minha, né? E eu era a mistura das duas Então é uma mescla De uma bossa nova Com o fado Com a melancolia Mas também com uma coisa Meio leve Da fonética Do português do Brasil, né? Eu vejo o português do Brasil Como redondo Tipo É como se ele fosse Macio Ele faz É uma bolinha de queijo É uma bolinha de queijo E o português de Portugal Ele é mais tipo um Cheetos Então ele é Ele é mais reto assim Mais linear Então por isso que o fado Ele toca Porque é como se fossem Umas fisgadas pontudas Muito objetivos Diretas, né? Direto na dor mesmo Na dor, sim Enquanto que o brasileiro Ele fala da dor Mas ele coloca Uma coisa meio ambígua Na dor É uma dor É uma dor Mas tem um quesinho De esperança Um quesinho De alegria Um quesinho E o português Não, o português Ele é a dor na dor Assim, na ferida Ele pega aqui A sua ferida É verdade, meu O português Ele é muito Ele é muito Ele é muito original mesmo Literal Isso Quando a gente foi lá E aí você conversava Com os taxistas E tal Eles respondiam Exatamente o que você perguntou Então você tinha Tem mais, tem menos É, e não era porque Já é mal educada Porque você fazia pergunta E ele te respondia Não é que nem a gente É porque o português Ele já tem essa cultura europeia Que é assim Nós somos aquela cultura latina De querer agradar De querer encantar De querer mostrar O português Ele é objetivo e direto Então a gente Tem pão Tem pão Isso A gente foi numa stand-up Do Paul Cabanhas Que é o francês Inclusive até você Ia se dar super bem De comentar Dessas nuances Do brasileiro e do português E aí ele fala Das manias do brasileiro E ele é francês E aí ele fala Que o brasileiro Responde tudo com as vogais Ah, você está bem? Não é Ele foi falando Todas coisas que a gente fala Só com as vogais Cara, é muito engraçado Então é interessante também Você saber das duas culturas Daria pra você Trabalhar isso também Mas é legal Eu percebo assim Que essa música O fado Você tem que Muita expressividade Na hora de Interpretar aquilo É isso mesmo E aí você trouxe E misturou Acho que tinha que ser você Pra fazer Essa 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 mescla Essa mescla Mas aí você já está Num próximo trabalho Você falou que o primeiro Foi muito seu Uma cura Uma Uma Autoralidade muito grande Assim Do teu sentimento E aí como que você está Nessa nova fase Então Agora eu estou Na verdade Compondo um novo disco Num processo de Elaboração Ainda do que que vai ser Mas eu estou pensando Em fazer o inverso Do que eu fiz no primeiro Porque o primeiro Ele tem uma característica Do fado Mas ele é cantado Em português Do Brasil Né E o segundo Agora É disco Eu quero que seja Em português De Portugal Com algumas Grosso do Sul Me tornei Amiga de vários Compositores Grandes nomes Assim Eu gosto muito Dessa característica Pantaneira Da observação Da natureza De sentir O mundo à volta De olhar para o céu E contemplar o céu Porque eu perdi O mar no meu dia a dia Né Mas eu busco Outro azul Então Outra beleza Outra beleza azul E tem beleza Onde quer que a gente esteja Né Então Eu tenho vontade De fazer essas parcerias Trazendo a cultura portuguesa E mesclando Talvez um pouco Com a pantaneira Também Né Porque a primeira Era muito A primeira era muito mais Para o carioca Era o carioca dos anos 70 Referência do carioca dos anos 70 E agora eu estou Querendo fazer uma mescla Com essa terra Que me acolheu Né Então É A gente já recebeu Várias pessoas bem legais Aqui Da Da música regional E Vai dar uma mistura boa Né Com certeza E como tem sido A recepção Nessa nova turnê Né Você está em turnê No Dois Mundos A recepção do público No Brasil Em Portugal Portugal Eu ainda não fui É um dos meus planos Eu ia agora em setembro Levar o trabalho Mas surgiu um outro trabalho E aí eu acabei priorizando Mas ano que vem eu vou Com certeza A minha ideia É chegar já com um disco novo Em Português de Portugal E fazer essa Essa ponte lá Mas no Brasil O processo tem sido Muito gostoso Assim De poder ter uma troca Com as pessoas Eu também ganhei Uma visão muito mais ampla Dos músicos Eu faço muita questão De priorizar Os músicos De todos terem Um momento Para brilhar No palco Eu gosto muito De ter um momento Instrumental Sabe Um momento em que O pianista Está lá Protagonista E a gente adora Eu pelo menos Adoro Hoje a gente vê Sua performance Em palco É muito diferente Daquela menininha Que cantava no escuro Para os pais A gente viu agora Você demonstrou Que você tem Esse talento nato Como que é hoje Olhar assim Num palco Aquele monte de gente E você ter essa E uma pergunta Que já junto com essa aí Porque na hora Que você falou Você falou Eu era muito tímida Como é que você venceu Essa timidez Para quem está Escutando a gente O que você fez Ah gente Assim Qual que eu respondo Primeiro Perdão Qual que eu respondo Primeiro Com a vontade Com a vontade Que foi mais confortável Então eu vou primeiro nessa Porque do passado Eu evoluo para o futuro Que é o presente Eu fiz Algumas apresentações Quando eu era adolescente Eu era muito tímida E a primeira Inclusive Eu cantei Beautiful Da Cristina Aguilera E a minha cara E o meu corpo Tremiam tanto Que eu pensei Cara Isso não é para mim Tipo assim Olha Caramba Eu não tenho condições Assim Ao ponto de eu perder O controle Sobre os meus músculos Faciais Então eu estava cantando E a cara fazia assim Eu nem sabia Que era possível Eu tremei a cara Então Eu fiquei assim Meio triste Falei Ah será Eu gosto de cantar Mas eu não tenho coragem De estar no palco Mas eu tenho uma característica Também Que eu acho que tem a ver Com aquela outra Que você me perguntou Dessa sabedoria Inconsciente Que o que me dá muito medo Claro Não coisas loucas Tipo me jogar De bungee jumping Que eu nunca tive Essa vontade Mas o que me dá medo Geralmente me motiva A fazer de novo Sim Porque aí a cada vez Eu sinto um pouquinho Menos de medo Um pouquinho menos de medo E eu sempre tenho medo E vergonha Mas eu vou um pouquinho menos E aí você aprende Porque a vergonha Ela está muito relacionada Ao que você acha Que os outros estão pensando De você Exatamente Isso aí E eu tinha um pânico De eu olhar Eu ia cantar Era um sufoco Eu olhava pra cara De cada pessoa Que estava me olhando E eu ficava pensando Tinha que olhar pra testa Não é? A técnica não é olhar Pra testa da pessoa Mas eu ficava olhando Pra cara de cada um E eu ficava assim Essa pessoa está odiando Essa pessoa está com sono Essa pessoa odiou Essa música Essa pessoa Meu Deus Então o show Era uma tortura pra mim Uma tortura Porque eu não conseguia Curtir o que eu estava fazendo Eu estava o tempo todo Olhando a reação das pessoas Ou preocupada Com o que as pessoas Estavam pensando Então foi um processo De fazer e trabalhar E tentar de novo E tentar interagir com a banda Que eu também tinha Vergonha de interagir Eu era muito Eu tinha vergonha De muitas coisas Mas eu acho que é Algo que você pode Ir fazendo Então eu comecei Cantando mais Em restaurantes Eventos E cada evento Eu estava melhor Do que no anterior E cada performance Eu estava melhor Do que no anterior E isso vai te dando Uma Autoconfiança É o treino De batalha E o legal é que Quando você tem Autoconfiança Entende que a opinião Do outro É só a opinião Do outro Tudo muda Exato E a pessoa tem direito De gostar ou não Sempre a gente Não vai agradar A gregos e troianos E eu sei que tem Muita gente Que olha pra mim E tem já Um preconceito formado Com base em tudo isso Que eu transpareço ser Tipo a menina Que vem de fora Que é isso Que é aquilo E não tem nada a ver E que as vezes Não tem a ver Com o que é Eu comecei a filtrar Muito isso Eu gero conteúdo Na internet Então muitas pessoas Viam falar Eu acho Aí eu olhava aquela pessoa E falava Mas ela gera Aí eu comecei a fazer assim Só lembro que o que você acha É só o que você acha Aí a pessoa já assustava E aí as pessoas foram Parando de fazer isso Porque a gente só pode ouvir Pessoas que tem resultados Maiores que os nossos Sim E o grande problema É que pessoas como você Têm um olhar muito crítico Então você entende O sentimento Daquela pessoa Naquele momento Então aparentemente Você consegue ler o sentimento Isso não é bom Não Porque você fala Hum, ela não tá gostando Não, ela é um sofrimento Faz parte Exatamente Mas hoje você superou isso já Superei Mas continua lendo o sentimento Mas menos Hoje em dia O que acontece É que eu fiz tanto Por repetição Que eu ganhei E fui estudar canto Com uma professora maravilhosa Inclusive vou deixar o nome dela Porque quem quer cantar Vale a pena Ela foi professora da UFMS Que conhece de canto lírico Por muitos anos Mas ela não é especialista Só em canto lírico Que é a Cristina Passos E ela me fez explorar a voz De um jeito muito louco Porque a gente sempre pensa Em aula de canto Com tipo assim Ai, você tá fazendo exercícios vocais Exercícios vocais Mas você não tá percebendo De fato Onde que tá Pra onde tá indo Essa evolução E ela não Ela através dos exercícios Ela me fez explorar A minha O meu crânio Digamos assim E onde o som ecoa E como eu consigo Condicionar a voz Pra determinada intenção E quando você ganha Segurança do seu instrumento Isso já é Na minha opinião Um dos maiores passos Que um artista pode dar Porque Você sabe que você vai ter Os recursos Pra usar aquele instrumento Então se você tá nervosa ou não Se você tá pensando O que a pessoa tá pensando ou não Você sabe que o seu Você vai entregar Sim Bem feito, né Com os recursos Que você vem aprendendo E aí você aprende A curtir também Curtir o show Curtir a música Se entregar Mas eu sou um pouco Contra esse negócio Do dom Eu acho que A pessoa tem aptidão A algo Existe timbre Que é algo Que não tem como mudar É da pessoa Mas você tem capacidade De melhorar De desenvolver De buscar conhecimento E de conquistar Um lugar Que é seu Através dessa busca São habilidades adquiridas Habilidades adquiridas Então eu diria Que a minha performance Hoje foi totalmente Uma habilidade adquirida Legal Não era algo inato Não era algo natural Legal, meu E eu aprendi Veio alguma coisinha Lá da tua mãe Do passado, né Sim Como que é o nome da sua mãe? Débora Ah, eu queria conhecer a sua mãe Ela deve ser Ela deve ser muito feliz Assim, hoje Ela conseguiu se Recomeçar a vida Ela tá Ela tá bem Assim, nós temos uma relação Muito próxima hoje Que eu tenho um orgulho grande Foi uma relação que eu Que nós tivemos alguns desafios No processo Principalmente da adolescência, né Mas foi uma relação Que eu lutei por Por manter E ela também E ela evoluiu muito Como ser humano Ela tem uma noção De mundo Muito mais Total, né Totalizada E humana E pura Então Ela tá bem Ela agora tá no Rio Visitando a minha avó Sim Tá lá Que ontem foi o aniversário Da minha avózinha Legal E aí Quando ela voltar A gente marca esse encontro Vamos sim Muito legal Vamos E como que você vê O mercado Da música autoral Aqui no Mato Grosso do Sul Existem incentivos suficientes Porque existem desafios, né Quando você quer Colocar uma coisa sua No mercado Como você falou Existem músicas que já estão As músicas que você já interpretou Existem músicas que já estão aí, né Já estão consolidadas E a gente vai Dar a nossa interpretação Sim Né E beleza Tem um público que já tem uma Já conhece Uma receptividade Mas é diferente Quando você vai Apresentar algo novo Como é que você vê o mercado aqui E quais são os principais desafios De quem quer mostrar Um trabalho autoral Olha, eu acho Que existem sim Incentivos e tal Mas precisam ser Mais abrangentes É Eu acho que o Recurso financeiro Destinado à cultura Ele é fundamental Porque ele promove O desenvolvimento Da cidade, né Ele desenvolve A possibilidade De muitas pessoas Estarem trabalhando Porque o artista Não é só o artista Que está no palco, né A todo mundo Se beneficia A equipe técnica Quem mexe com luz Com som Com, enfim Hold A galera que está montando Um palco Então É uma mão de obra Qualificada Que muitas vezes Não tem Espaço, né Então Eu vejo uma melhora Não vou dizer que não Mas ainda tem muito Por Por trilhar Eu acho que mais Festivais Abertos, né Mais editais Mais espaços Para realização de shows O público O público também Estar mais Interado Às vezes eu noto Muita dificuldade Da mídia As pessoas não sabem O que está acontecendo Na cidade Não há uma divulgação Realmente em massa Assim, tipo Na TV O tempo todo E que as pessoas Possam fazer parte Da cena cultural Saber dos artistas Da terra Tem muita gente Boa aqui Sim Em várias áreas Musicalmente então A que eu brinco Que os meus amigos Que eles tomaram Alguma água Abençoada Com notas musicais Porque a galera Aqui toca muito Assim, muito E o Campo Grandense Não tem noção Dos talentos Que existem aqui Então É isso Ocupar mais os espaços Sabe Pegar aquela concha acústica E encher de evento Encher de gente E fazer mais lugares Mais palcos Com estrutura Com luz Com som Porque isso facilita Muito a vida do artista Se toda vez que eu faço Um show Eu tiver que montar Uma estrutura de luz E de som O lucro Entre aspas O que eu vou ganhar Sempre vai ser Ainda mais de forma Independente Sempre vai ser mísero Eu vou estar pagando Para fazer o show Então Eu noto isso Acho que o público Também precisa buscar mais E tem que haver Mais iniciativas Legal Fica a dica Muito bom Vamos para a roda de tareré Então Bora A roda de tareré É o seguinte gente Peraí Antes Antes Atenha os presentes Como assim A melhor hora Vamos começar Com o presente Da Malu Pires Para você Legal Pega isso Você vai poder usar No seu show Que lindo Olha que lindo Achei que ia super Cominar com você Obrigada Malu Obrigada Malu Eu vou usar Com tudo para ver Vai ficar lindo Legal Tem também aqui Para você Congelados Da Tio Go Uma hora Que você estiver Na sua correria No novo trabalho E nesse friozinho Esse daí Da Fernanda Tio Go Carandá Menina tem tudo lá Refeições completas Lanches Acho que ela mandou Um caldinho Para você Ai que delícia Gente caldo verde Tem de tudo lá É sempre algo bom Tem um Doce de abóbora Com coco Muito bom Nossa aqui É paixão da minha mãe Doce de abóbora E o caldinho E o caldinho verde Show Ai muito bom E essa lancheirinha Também é minha Essa bag A sua vai ser Essa daqui Essa aqui é do cenário Essa aqui é uma caneca Para você não esquecer Mais de nós Isso Tomar um chazinho Café A gente também Você vai receber Um kit da erva mate Santo Antônio Eu vi que você toma Chimarrão Então você toma tereré? Não Tereré não criei o hábito Ah tá Mas o chimarrãozinho vai Tá vai ter chá também Se a galera tomar A gente tá sem o voucher Da Seven Sneakers O voucher da Seven Sneakers A gente vai A gente vai entregar Para você depois A gente tem um voucher De descontos Na Seven Sneakers Que é uma loja De sneakers Esses tênis famosos Que são importados Lá no The Place Do lado do Shopping Campo Grande Um beijo para o Léo Alencar A gente vai te entregar Depois o voucher Temos também O Eco Parque Conta para ela Temos o Eco Parque Que é o maior parque aquático Do Mato Grosso do Sul Um lugar incrível Você já conhece? Conheço É muito legal Muito legal Você vai ganhar Cortesia para ir lá também Passar via lá Você vai poder aproveitar Bons momentos no Eco Parque Esse lugar maravilhoso Que a galera vai ver aí na tela Então sem dúvida alguma Vale a pena Tem que passar esse frio E aí eu tô lá Já batendo na É isso aí Aí a gente quer mandar um beijo Também para a Qualy Salva Que leva um pronto-socorro Para a tua casa Que é o nosso parceiro Aqui também Que editou no projeto Um beijo também Para as meninas da empresa As meninas do marketing Que estão cuidando Do nosso Instagram Falamos de todo mundo E é isso É isso Obrigado Nossos parceiros Que sonham esse sonho com a gente E vamos para a roda de tereré E a roda de tereré É o seguinte A gente vai fazer perguntas rápidas Para o nosso convidado E o nosso convidado Também responde Da forma mais rápida possível Mas se a gente quiser saber um pouquinho mais A gente deixa a pessoa falar um pouquinho mais Eu começo então Rê Como você se define Quem é a Renata Senna Numa palavra Enfim Acho que uma Pessoa em busca Bom Qual você considera Ser o seu maior defeito E sua maior qualidade Eu acho que defeito Eu sou bastante teimosa Sou taurina Então Eu sou bastante teimosa E a maior qualidade Eu acho que eu Tenho muito amor No coração Assim Tem mesmo Tem Você tem alguma paixão Algum hobby Fora música Olha Eu tenho Eu gosto De esporte Também Mas eu hoje em dia Pratico só academia Mas eu gosto Gosto muito de cinema Né Eu gosto muito do mar Tudo relacionado ao mar Eu tô dentro Qual que é o seu esporte preferido Assim Olha Eu Na infância Eu fiz equitação E natação E atletismo E eu corria É Eu corria muito Hoje em dia Eu não tenho mais essa Quer dizer Eu não sei se eu tenho essa habilidade Pode ser que sim Pode ser Eu explorei Mas eu amava os três Assim Eram três esportes Que eu amava muito A Sabrina é maratonista É mesmo A Sabrina fez 21 quilômetros Ah, eu fiz a minha segunda Maratona 21 quilômetros Obrigada Em busca dos 42 Você vai ver Em busca dos 42 Isso mesmo Legal E além da música Tem algum hobby Alguma paixão? Tenho Eu acho que Que Tá com as pessoas Essencialmente Digamos assim Você gosta de viajar? Amo viajar É Eu não falei de viagem Viagem marcante Então agora Uma viagem marcante Pra você Olha Eu fiz muitas viagens legais Mas a que mais me marcou Foi a que eu fiz sozinha Pra Ásia Que eu fui pra Tailândia Pra Indonésia Foi uma viagem muito desafiadora Porque na Tailândia Não se fala muito inglês E nem na Indonésia Então eu tive que aprender Outras formas de comunicação Com as pessoas E foi um exercício Muito legal Além de que a nível de natureza É surreal De lindo Tem umas frutas Que você nunca viu na vida Sim A gente fala da comida Porque você falou assim Da comida Nos bastidores A gente tava conversando Da comida E a comida lá É muito diferente Nossa Muito E muito gostosa É mesmo Eu gostei muito Da mistura do agridoce Eu gosto muito de agridoce Eles tem muita cultura Também de marisco De camarão De fruta De uns shakes Assim muito gostosos É bem legal Isso aí é legal Porque eu achei Que tu ia falar do grilo Eu não comi nada exótico Dessa viagem Eu falei Aí eu já não E você Mesmo tendo taurina Assim muito forte Você aparenta ser muito calma Muito serena Eu sou calma Mas o que te tira do sério? Olha O que me tira do sério Eu odeio que sejam grossos comigo Grosseria Isso me tira do sério Total Assim Porque Eu sou sempre a favor Tipo Ai você não gostou De algo que eu fiz Senta comigo E fala E eu vou te dizer Vou te pedir desculpas E tá tudo bem Agora chegar A levantar a voz Ou falar de um jeito ríspido Isso Me mexe E o que te acalma Depois Quando você sai do Ah geralmente Eu me afasto Fico um pouco sozinha Tomo um banho E aí Fica tudo bem Ah não tem como aqui Mas eu gostaria Eu acabo me limitando Ao chuveiro Da água quentinha Deixa eu te perguntar Você gosta de ler não Eu gosto de ler Mas eu confesso Que eu não ando Uma leitora muito assídua Porque é isso No dia a dia Ainda mais agora Que eu tô trabalhando Escrevendo horrores Eu não Não peguei nada Mas se você tiver Livros pra me aconselhar É que geralmente Quem compõe Quem compõe Ele tem Ele já teve até Um clube do livro Que legal Eu quero Eu gosto muito de livro Ele é uma filósofo Aqui do grupo Você tem um livro Assim que você fala Putz esse livro Foi muito importante Pra mim Que eu li Que sei lá Te deu um insight Importante É Olha Eu tive um da infância Que foi do Harry Potter Porque eu adoro Eu sou uma Potterhead E eu também Na idade adulta Tive alguns Assim Mais digamos De autoajuda Que foram muito importantes Pra mim Um de Reiki Porque eu estudei Reiki Também Que foi muito Importante No meu desenvolvimento Eu li o Segredo Também Que foi marcante Mas assim Faz tempo que eu não exercito A leitura Nesse lugar De um livro Maravilhoso Eu tô precisando De dicas É Mas isso é comum Assim Quando a gente Lê muito É difícil você conseguir Falar Um livro É difícil Porque são muitos E assim Aí você tá lendo E são momentos Da tua vida Naquele momento Aquilo foi marcante E aí eu falo assim Se você lembrar de um Que foi marcante Igual você trouxe vários É assim É assim mesmo É normal Ah e o Alquimista Também foi marcante Numa época da minha vida Que me ensinou muito Sobre você Transformar a realidade Em outra coisa Legal Muito legal O Alquimista foi legal Qual o seu valor Inegociável Aquele que você Não abre mão Pra dormir Com a consciência Tranquila Eu acho Que Caráter É Acho que caráter Qual foi o momento Mais desafiador Difícil Acho que você já até Comentou Que você já passou E o melhor momento Acho que o mais difícil Foi essa perda De tudo Né Do pai De tudo E o mais marcante Ah Não sei Muitos Muitos momentos Marcantes Eu tenho memórias Muito gostosas De infância Que me marcam Essa coisa Do contato Com a natureza De me sentir Pertencente A um todo E as pessoas Queridas E amadas Momentos com as pessoas Acho que também Perder o meu pai cedo Me deu uma apreciação Da vida De que ela é curta E passageira Então eu tento viver As relações Olhando realmente Pra pessoa E trocando E ouvindo E acho que A gente não sabe O dia de amanhã O filho do Cortella Esteve aqui O Pedro Pedro Cortella Ele falou também Quando a gente fez Essa pergunta Ele falou O melhor momento É agora O melhor momento É esse aqui Entendeu Não existe essa coisa Pra ele E isso me marcou bastante Não existe essa coisa De melhor momento Existem vários melhores momentos E esse aqui É o melhor momento Talvez seja amanhã Ou seja o outro Melhor momento Show Total Que pessoa mais marcou Sua vida E por quê Eu vou dizer Minha mãe Porque a minha mãe Lutou muito Por mim Por nós E hoje Eu a vejo Como uma Mulher Igual Né Não tem essa coisa Quando você está crescendo Da hierarquia E você olha Sua mãe naquele lugar E é tão distante E a mãe tem que saber De tudo E resolver tudo E ela é culpada De tudo E a gente tem muito isso Crescendo E quando você ganha Uma maturidade Uma outra percepção Você a enxerga Como um ser Igual Com dores Com perdas Com vantagens Coisas boas Então eu diria Acho que a relação Com a minha mãe Tem sido um presente Assim nessa fase adulta Legal É bom O que é sucesso Para você Renata É você fazer O que você ama É você ter essa razão Para acordar Todos os dias E entender Que cada dia É um dia Que um dia Você vai ter 200% para dar E no outro Talvez 15% Mas que está tudo bem E o processo Às vezes Eu acho que as pessoas Hoje E eu falo de mim mesma Também A gente tem muita pressa De chegar lá E a mídia Ela fortifica Essa ideia De que você Nunca está perto De chegar lá Porque tem sempre Algo a mais A conquistar Algo a mais A fazer E aí às vezes A gente cria ansiedade Depressão E se preocupa muito Com o amanhã E o processo Ele já é uma conquista Porque se eu olhar Para essa garotinha Que olhava os amigos Tomando cerveja E não tinha Nem percepção De quando ela ia Poder fazer isso Eu já conquistei Muitos sonhos Dessa menina E o processo Disso É o que importa Que legal Exatamente Legal porque Eu percebo assim Que você é muito gentil Consigo mesmo Entendeu E isso é tão difícil Assim quando você está Numa busca A gente é muito crítico Com a gente E eu percebo Que você Não, eu sou muito crítica Comigo Muito crítica Mas eu trabalho Eu trabalho isso Eu trabalho isso Porque às vezes Eu estou rodeada De pessoas que eu amo E eu vejo O sofrimento delas Assim como eu Tenho os meus E é isso que eu Tenho mais falado Ultimamente Por isso que eu trouxe isso O curtir o processo A pessoa se sente Sempre insuficiente É uma pressão violenta Que todos nós Estamos submetidos Hoje em dia E é muito cruel Que era uma coisa Que tipo Os nossos avós Não tinham Cada dia Era um dia E estava tudo bem Eles iam construindo E a gente Virou esses seres Assim Ansiosos E doentes E é duro É cruel Eu tive um episódio Agora Eu fiz 29 anos Agora Final de maio E eu entrei Numa crise Monstra De ter ataque De pânico De tudo E todos esses pensamentos Do futuro Das escolhas Será que eu estou No caminho certo Será que é isso Será que é aquilo E Eu vou sabendo Eu vou descobrindo Basta viver o momento Uma pessoa em busca A pessoa em busca Exatamente Se você pudesse acordar Hoje com um super poder Qual seria? Ah Eu vou falar O poder do teletransporte Isso é bom Isso é bom mesmo Já é a segunda pessoa Que trouxe isso aí O teletransporte Sempre foi O meu maior desejo De vida Um desejo impossível Por quê? Como eu fui embora De Portugal sem querer E depois queria ir E vir E estar com as pessoas E tenho gente espalhada Nossa Se eu tivesse o teletransporte A minha vida era Tão linda Tão incrível Você podia ver o mar Todo dia Todo dia Eu ia estar aqui com vocês Ia dar um pulo lá Pra ver a minha melhor amiga Dar um beijo nela E já ia Nossa Isso é maravilhoso Muito bom Nessa jornada Assim Tão linda Assim Dar um livro Pra história Acho que muito legal Uma novela Dá pra dar muita coisa Você já parou pra pensar Nessa questão do propósito O propósito É o que a gente faz Na vida das pessoas E o legado É o que deixa no coração Você já pensou nisso? Qual que é o seu propósito De vida e o legado É a música? O que você pode falar sobre isso? Olha Eu vejo como sendo a música Eu acho que a minha música Ela tem uma intenção De alcançar as profundezas Das pessoas E que elas tenham uma identificação E que elas sintam Que aquele é um lugar confortável Pra elas serem elas mesmas Pra elas poderem chorar Ou rir Ou o que quer que elas queiram sentir Sabe? E eu vejo muito isso Quando eu termino um show E vem o acolhimento das pessoas E muitas vezes E choram E abraçam E agradecem E novamente Não é essa coisa do ego É a coisa da troca Tipo Eu conseguir olhar no olho Daquela pessoa E dizer Eu tô realmente muito feliz Que você Tenha se identificado Que você tenha gostado Que tenha te tocado De alguma forma Então Eu espero que eu tenha Muita criatividade Pra conseguir Fazer muitos trabalhos E conseguir chegar A essas pessoas E elas a mim Né? De alguma forma Através da música Eu vejo a música Como algo espiritual Da mesma forma Que a gente sente Às vezes Uma presença Ou um acalentamento Assim no coração A música Pra mim Ela é O caminho Pelo qual Essa onda espiritual Chega Através de um som Um som que te Embala Ou que te Faz mal Ou que Tudo que gera Os gregos também Os gregos achavam isso Platão No banquete Ele falava Que a música Era alimento pra alma E Aristóteles falava Que era Capaz de provocar A catarse Que é justamente isso Quando a pessoa Chega pra você E fala Olha eu me emocionei Com isso daqui Né? Isso daqui me tocou E aí você fica feliz também Porque Você provocou a mudança A música Ela é capaz De fazer as pessoas Serem melhores Tanto o intérprete Quanto as pessoas Que estão ouvindo É justamente isso A música É uma linguagem Né? Total E essa linguagem Ela é capaz Assim como as palavras Ferem E também Te impulsionam A música também faz isso Só que de uma forma Mais transcendente É Totalmente Concordo Em número e grau Tem Um sonho Que você Não realizou Gostaria de realizar E pode compartilhar Com a gente? Tem Olha eu tenho Na verdade Vários sonhos Eu quero Eu quero muito viajar O mundo E de preferência Levando a música E velejando É Também Também No processo Também no processo Mas eu quero Ter essa troca Com mais pessoas De outros lugares Aprofundarem Outras culturas E depois E depois de realizar Tudo isso Um dia Eu também quero Ter uma família Eu acho que Eu vou ser Uma mãe Bacana Vai Com certeza Vai realizar Então novinha Né? Mensagem final Você quer falar Ah não Verdade Vai É Quem vem aqui No podcast Vira nosso amigo Né? Então assim Se de repente Faltou acolhimento Quando você chegou No Mato Grosso do Sul Vai desculpando aí Mas agora a gente é amigo E então a gente queria saber Assim como você já conhece a gente Conhece o nosso coração A gente conhece o seu coração Quem que você gostaria de indicar Falar Puxa aquela pessoa Também tinha que estar lá Contando um pouquinho Da história dela Tem alguém que vem na sua mente Pra você Indicar Pra estar aqui com a gente? Ah eu vou falar do meu mozinho Né? Eu acho que ele tem uma história De vida muito forte De muita superação Assim De se encontrar também Na música Como uma salvação Para as circunstâncias Que ele enfrentou Que eram muito difíceis Ele é Compositor Cantor Produtor Como que é o nome dele mesmo? Tom Alves Tom Alves E E acho que é uma conversa É E é engraçado Isso é uma curiosidade No Brasil Tem muitos tipos de nome Né? E aí Em Portugal tem uma lista De nomes Que você pode dar Então você não pode ser Muito criativo Ah é? Eu sabia não E aí quando eu cheguei no Brasil Eu me deparei com muitos nomes E o Tom Eu achei que fosse Tom O nome dele Realmente E aí quando eu descobri Que era Wellington Falou Será que eu vou continuar? Nossa Eu ri muito Assim Não dele Mas com ele Tipo assim Meu Deus Eu nunca ia acreditar Que seu nome era Wellington Então Essa questão da língua Quando a gente esteve lá O pessoal estava até falando assim Os portugueses Não gostam muito Porque Como os brasileiros Estão invadindo lá Está morrendo um pouco Do jeito Português De falar Mas assim É que o português É muito nacionalista Tem uma história Muito antiga E tem um preciosismo linguístico Muito grande Tanto que na escola A gente tinha que apresentar Um livro por semana De forma didática Na frente da sala Com oratório E tudo Então E a professora do lado Corrigindo as suas palavras Sua gramática E tudo Então o português Tem um preciosismo Da língua E eu entendo Mas assim Com a globalização E a internet É um pouco impossível Controlar essa influência Eu acho que o Brasil É muito grande Então Não tem como Portugal é do tamanho Do Espírito Santo Tipo Vai acabar acontecendo É isso Mensagem final Mensagem final A gente deixa Essa pergunta para o final Ou pode ser Olhando para essa câmera aqui É isso mesmo Então tá Olhando para essa câmera Se você pudesse deixar Uma mensagem Que vai aparecer Para 8 bilhões de pessoas Todas as pessoas do mundo Se você tivesse Essa oportunidade Que mensagem Você deixaria? Tá Eu deixaria A mensagem Para vocês Acreditarem Em si próprios Vocês serem felizes Aproveitarem os momentos Não terem medo De ousar De sonhar De acreditar E projetar Uma vida Que se enquadre Com os seus sonhos Porque você pode sonhar Você pode realizar Realmente Eu acho isso Show de bola Muito ótimo Muito obrigado Obrigado Fala Juninho Vai você primeiro Gente Foi um prazer Imenso Poder bater esse papo Conhecer você Conhecer esse ser humano Você é um ser humano Admirável Muito obrigado Ficamos muito felizes Com você aqui Obrigado Legal Também feliz de conhecer Você é muito maravilhosa Em todos os sentidos Talentosíssima Muito gentil Simpaticíssima A gente gostou demais De ter você aqui Eu vou trazer uma frase Mais uma de música A Ana Beethoven Dizia que Milhares de pessoas Cultivam a música Mas poucas Experimentam a revelação Que ela traz Quando você faz sua música Você sempre falou A minha primeira Foi uma libertação E acho que a tua música Tem a ver com isso Sobre essa revelação E que muitas pessoas Tenham essa experiência De catarse Quando escutem você Como a gente esteve aqui A gente teve a oportunidade De escutar você Cantando o Fado Foi muito legal Obrigado, tá? Obrigado Sucesso na sua carreira Espero que a gente Se encontre mais vezes Pra conhecer sua mãe também Com certeza Tá bom? Vai lá, Sabrina Obrigado Eu vou fazer uma brincadeira Não sei se você vai entender Mas acho que sim Porque já faz tempo Que você mora aqui Eu queria Diretor, pega um potinho Eu quero levar a Renata Num potinho Gente, colocar num potinho Porque você é muito querida Eu tenho uma filha De 19 anos A Carol Que gosta muito De cantar e tocar E ela vai ter que assistir Esse episódio E uma hora Eu quero tomar um café Junto com ela E com você Então assim Fico encantada Com o seu coração Com a sua inteligência Com a sua beleza física Com tudo Assim Você é E eu não esperava Não tava no nosso roteiro Acho que o diretor Também não sabia Dessa Dessa coisa abrupta Da tua vinda Pro Brasil Então que bom Que você se tornou Um ser humano melhor Com todo Com todo o sofrimento Que você passou Eu acho que Independente de tudo Fica essa mensagem Pra quem esteve Quem vai estar com a gente Ouvindo no Spotify Ou assistindo a gente De olhar Tudo que tem acontecido Na sua vida E tentar Resgatar De uma outra forma Recomeçar E com E com amor no coração Sem dureza Sem aquele coração duro E enfim Eu fiquei encantada Com a história Com você Obrigada 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 a vocês três Muito carinhosos Muito acolhedores Sentir bondade E coração lindo Em cada um De cada forma Né E que vocês tenham Muito sucesso Né Nesse podcast Que tenha sensibilidade E a humanidade Que os podcasts Precisam As pessoas O português Aqui deu uma embolada As pessoas precisam De mais Plataformas E mais motivação Então eu acho Que o propósito De vocês É muito bonito E eu estarei Torcendo E assistindo E aplaudindo E a gente pode sair Para tomar um vinho Isso Vamos tomar o vinho E chama a gente Para o próximo show Também Que a gente quer Com certeza Valeu gente Curte e compartilha Manda para todo mundo Ativa o sininho Valeu Woohoo